Você viu aí, prefeito, você viu aí, prefeito, o que deu? Mexer com o pai de família, mexer com o cidadão de Timonês, mexer com aquele que paga os seus tributos, paga o IPTU, contribui com o município pra pagar vocês, é nós que pagamos vocês, nós somos contribuintes. Olha aí no que cheque deu, olha onde chegamos, olha que situação chegamos. E você se omita, você é desumana, você não tem sensibilidade, você é cruel, um cidadão timonês, porque se fosse outro, já tinha mais a gente pra conversar, mas não, preferiu mandar prender nós. Mandou bater uma investigação em cima de nós, quem é que tinha multa, foi lá e pegou todo mundo, quem tinha multa e prendeu, e aí? E é o eleitor dela aí, eleitor. Ah, tá muito lembrado, votou em ti. Eu, meu pai, minha mãe, votou em ti. Votamos, não votaríamos mais. Não votaríamos mais. Prepara a mala. Prepara a mala e prepara a chave, viu, minha filha? Porque o próximo vai sumir o teu lugar, porque você não sabe conversar com o povo. Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo. Ah, o Chico Grosso. Vai dar certo. Olha, recebe cinco mil por conta do mês, ó. Cinco mil. Cinco mil. Pra defender a prefeita. E aí, o Chico Grosso é bom ver, que ele dou ela.